O dia para o cara, que tem um dia com ela que tem uma nova na festa da TV, tinha barra serial, vou chamar a dia mais atravesse e não sei que seria. Saudadeira-dia-dia, saudadeira-dia-dia, saudadeira-dia-dia-dia, eu nunca o peguei. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri